Elis, olha que presente eu ganhei na sexta-feira e esqueci de registrar. Vem cá, meu amor, vem. Toma em curate, vem cá. Olha que presente lindo eu ganhei. Gente, deixa eu tirar aqui. Ah, que coisa linda, é um pegador de roupas. Pega meu óculos, por favor. Olha que presente lindo eu ganhei. Pro senhor Siqueira. Por favor, obrigado. Pra longe eu vejo tudo. Perto eu sou uma desgraça. Roberto Galper, deve ser isso? Eu ia perguntar pra ele. Vem aqui. Não. Roberto o quê? Galper. Júnior. E Daniele. Estamos aliviando a lembrança, sabemos que você coleciona. Somos admiradores do seu trabalho. Que delícia. Lhe desejamos sucesso na sua vida pessoal e profissional. Roberto e Daniele. Ei. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Ele sabe que eu gosto. Tá bom, não mostra a marca não, porque senão o povo... É, não é? Oi? Já mostrou. Porque senão... Sabe? Essa empresa não me paga nada. Eu coleciono... Essa marca... É, não mostre não. É pra ficar de... Meu filho. Ô jumentinho. Assim, assim. Agora abra. Isso. Entendeu agora? Meu, fico magnássio uma vez só. Isso. Olha que coisa linda. Ei, vou usar logo, não é não? Top, olha. Olha que coisa... Oi? Bora, bora. E eu guardo nada pra depois, não. Eu guardo... Usar é logo. Oxê. Tá uma coisa linda, ué? Se botar no teu braço, tu cai. Puxa pra baixo, não é? Gente, ué, 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 ué. Hein? Ei! Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao casal. Só um segundo. Desculpa, viu? Tomar o tempo de vocês. É, 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 é. Roberto, acho que Galper. Eu queria dizer o nome dele correto. Roberto Galper Jr. E Daniele, muito, muito obrigado. Quem quiser mandar relógio pra mim, pode mandar à vontade, viu? Principalmente dessa marca. Eu adoro mesmo, eu gosto. Eu gosto. Sabe o que é isso? Sonho de pobre. Eu quando era brincando... Eu só tinha um relógio que minha mãe me deu. Eu me lembro se fosse um Tecnos. Eita, guto, ué? Ué, ué? É bonito ou não é? É! Olha que coisa linda. E se aquele tem termômetro, bússola, máquina de pipoca, lava-roupa, ele faz patrilha, né? Olha a bola, só é. Olha, olha, olha. Quero ver vocês perderem mais, não é? Você perdeu por causa de uma bússola, bichinho. Uma bússola. Uma bússola. Pensa numa bússola, né? Cara, olha, aí minha mãe me deu um relógio técnico, me lembra? Com fundo verde. Aí minha mãe fazia, tome cuidado, meu filho, foi tão caro. E realmente, só que nas minhas brincadeiras eu quebrei o relógio, aí escondi minha mãe. Eu não vou contar não, dá vontade de chorar. Ou não, ou não. Conta, 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 conta. Aí eu troquei o relógio que minha mãe me deu numa bicicleta. Minha mãe fedeu, eu vou ver uma bicicleta, ele me deu uma pisa. Tá bom, essa história não é repassada. Quatro homens armados, eu tinha sonho de ter uma bicicleta, não pode não. Minha mãe não me dava bicicleta, eu troquei no relógio. A pessoa, vamos sair. Amanhã no site vai, se queira, troca o redondo por uma bicicleta. Não é bonito pra mim? Não é bonito?